Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido, eu sou o Richard Morris e hoje nós vamos para o trabalho das bruxas em A Descoberta das Bruxas, que é a história de Diana e Netflix O Vampirinho e a Bruxa Será que vai continuar essa balançada desse livro de eu quero livro, eu não quero? E vamos ver! Bom, antes de começar, eu vou pedir para você deixar o like, ativar as notificações, se inscrever no canal e me seguir nesse Instagram que apareceu na tela e que também tem um link direto aí para a gente conseguir liberar mais uma parte dessa história, vai ter aí a meta de 100 likes e 50 comentários Baterno a meta, a gente consegue trazer aí mais um vídeo dessa história E vamos para o Cabaré das Bruxas Matthew? Então, vou avisando que aquilo lá está lotado de criaturas Esperando para ver se consegue invocar o livro outra vez Então eu pensei Essa bruxa não tem o que fazer não, eu fico o dia inteiro esperando o cacete do livro Ah, que inferno Pra onde a gente está indo, afinal? Pra minha casa Uh, hoje tem, hoje tem Meu sonho é visitar ou passar um dia numa casa assim Nesse estilo antigo, é bem legal Às vezes Mas não cheio de poeira assim não Tá cheio de poeira esse daqui Cheio de raça assim, eu não quero não Que lugar é esse? Parece uma cápsula do tempo Quem é ela? É a minha irmã, Luisa Está mais entre nós Ele morreu? Sim Você era alquimista? Não, não Herdei esses do meu irmão Quem sabe Ele está enfeitiçado E você Por acaso cumpre as condições certas É, gata, se for ler um livro Ô Laura Laura Oliveira A sua fica Quando a gente for ler A sua fica Um Highlander em minha vida Não vai ficar com a mão queimada assim também não Não tem nenhuma lembrança dela ter aflorado antes? Não Viver sem magia não é ruim Eu sobrevivi sem ela O poder bruxo está no seu sangue Nos seus ossos Você nasceu pra ser bruxa Como nasceu pra ter cabelo loiro E esses olhos azuis Calma, Lumena Calma, Lumena Calma E você? Já vou Ai, desculpa Eu me enrolei Esperando alguém? Vai Que? Alguém te convidou pra você entrar? Pra você sair entrando assim? Ah, eu já ia dar logo uma paulada nele Alimentar ele Você se afasta de nós Mas procura A companhia de um vampiro É igual ao seu pai Tão mente aberta Que colocou a si mesmo E a sua mãe Em perigo mortal O senhor Nox Já estava de saída Não devia nem ter entrado Que dirá sair Veado selvagem Por Como é que você sabe disso? Nossos sentidos são aguçados Qual seria o meu gosto? Nunca, jamais Diga isso Ela foi esperta Ela jogou assim Qual seria o meu gosto? Pra ver se ele come ela, né? Assim como ele comeu a carne É, eu entendi Pra mim Eu só perguntei pra entender Levaria só um segundo Não seria capaz de me parar Se eu a atacasse E eu não seria capaz de me conter Nossa, só um segundo Não dá pra sentir nada E a violência E não é só o seu cheiro Posso ouvir o seu sangue de bruxa Podemos esperar juntos Se esse homem ficasse Se esse homem ficasse Me perseguindo Eu ia andar com um taco De beisebol Na mão Na hora que ele vinha Se dar tanta palavra nele Que ele ia parar de graça Comigo resolve assim Você me mandou aquelas fotos Eu não quero Mandou nude pra ela Será que desgraça? O que você acabe Como a Rebeca Você está fazendo Ele não está lá Não se preocupe com isso Está tudo bem Com esse nó Eu trago a escuridão Pra sua mente Nossa, para John John Ela barbarizou com eles Sendo que ela não sabe Controlar o poder E pode acabar se ferrando Por isso, né? Eu nunca me senti Tão protetor Leva ela pro Remix Na Escócia Deixaria ela em Woodstock Não Cinco da tarde Você dormiu por dez horas Ah, eu todo Todo dia eu acordando Estava exausta Depois do vento de bruxa Vai ter que deixar, Oxford Não, eu Eu não posso ir embora Peter Knox vai atrás de você Vou te levar pra casa Comigo na França Nenhum bruxo vai se atrever A entrar em terra de vampiro É, beijaram primeiro Que a Tereza e o James Eu achei que você se orgulhava De ser radical Eu nunca fui radical Nossa, eu vou pra um lugar desse Eu me senti muito Num filme Luanóvaro Crepúsculo Né? Aquele lugar que os voltores ficam O que significa esse nome? Bahra Kaza é árabe Dançarina do fogo Devagar Não quero que você se sinta responsável por mim E a sua mãe não me quer aqui É, gata, então Já mão lá logo Eu não vou passar a vida toda Me escondendo Eu tenho que enfrentar o Nox Alguma hora, Mestre A questão não é só o Nox Vocês gostam de vinho tinto Tanto quanto vocês? Na verdade, a maioria dos vampiros Bebe bem mais do que nós Nossa família é conhecida Pela moderação Que moderação? Obrigada por me deixar montar a Racasa Já tá morto, vai ter moderação? Por favor, né? Ela é muito arisca pro meu gosto O Fida é mais dócil Quanto mais velho eu fico Costumávamos comemorar o Natal aqui Os aldeões eram convidados Nossa família vinha Você lembra, Matthew? Não sei se você gosta dessa Vem, tenta comigo Não sou nenhum grande dançarino Mas é divertido Apesquita Vem Amei Que o mundo desabando Por causa de um livro E eles dançando tango Amei Meu Deus Extraordinário Que bom que tá acontecendo aqui com você Chega esse gêmeo, hein? Olha, essa não é uma história muito interessante Talvez não seja pra você Matthew Ah Essa deve ser a bruxa de quem tanto ouvi falar Diana Bishop Deve ser apresentada à congregação para interrogatório Para entregar o livro da vida Do nada a mulher apareceu ali atrás ali Olha ali Parece que tem um fantasma Lugar algum com você Está se recusando a cumprir a ordem Está quebrando o acordo Leve ela Agora Nossa, a cena do Lua Nova todinha, né? Quando ela se corta com um Papel Agora Fora Ele foi embora A congregação não vai mais aparecer A visita do Domênico foi uma missão diplomática A congregação vai aparecer sim Todo domingo de manhã Antes termo de Jeová Próxima não vai ser Então é isso? A gente vai obedecer um acordo antiquado e mesquinho Feito há mais de mil anos A gente foi feito um pro outro Há três semanas Você nunca tinha ouvido falar de mim Você não me conhece Houve danos? Eu vou assim que puder Ela vai ficar aqui Mamãe, morte Para de tomar decisões por mim Podem protegi-la com a vida? Talvez Sim, Matthew Molele Evita esse carro E joga ele longe Com esse carro Com teus poderes Olha Meu Deus Ela está fazendo isso Foi tudo, hein? A história da Dayana e do Messi Está muito bom Estamos se aproximando do final da primeira temporada Então, 100 likes e 50 comentários É a meta Para a gente produzir mais uma parte Saindo desse vídeo Não se esqueça De assistir a outros vídeos do canal Assistindo o Daí Comenta tudo aí E sempre que dá Eu estou respondendo os comentários de vocês Eu gosto de estar respondendo com vocês De o que vocês estão achando E ficar ligadinho na aba Comunidade Que lá tem muita interação Entre a gente Inclusive, vocês estão morrendo no canal Mais do que eu Vocês escolhem os vídeos que vocês querem ver O dia que vocês querem ver E a hora que vocês querem ver É Beijos Tchau, tchau Tchau